O Fernando tá em Tupã, o Giba também tá lá e o povo tá perambulando, agora não tá tão quente, deu uma chuvinha, resfrescou. Tupã, que é uma das cidades mais cáusticas em termos de temperatura, registra, né, as marcas mais assombrosas nos termômetros. Mas o preço tá baixinho nas coisas aí. O que que cê vai voltar pra Marília levar pra Dona Natália, hein, Fernando? Tô na frente de uma loja de perfume aqui, Rodrigo. Eu já tava até olhando pra ver como é que eu ia ver, dando uma olhada nos preços. Tava aí o seu Toninho também, que eu vi que ele tava olhando. O seu Toninho, que é presidente da Associação Comercial e Industrial aqui da cidade de Tupã. Acabou de cair uma chuvinha aqui, Rodrigo, deu uma refrescada boa, viu? Mas o comércio tá movimentado, as pessoas dão aquela intocada nas lojas, mas o comércio tá movimentado. Movimentado hoje até às seis horas da tarde, conversar com o seu Toninho a respeito disso. Seu Toninho, como é que tá a Black Friday aqui na cidade de Tupã? Pelo que o senhor andou aí, o senhor tá vendo o desconto? Boa tarde a você, boa tarde ouvinte desta emissora. É um prazer falar com você, Fernando, da nossa Black Friday aqui em Tupã, que é uma cidade pequena. Eu tenho certeza que você pode acreditar no desconto, pois ele é verdadeiro. Nós temos muitas conversas fiadas aí, mas aqui em Tupã não existe isso. Aqui você pode comprar o que tiver na promoção, que realmente você vai te pagar menos do que o preço real dele. Tava falando, porque aqui é mais... Todo mundo se conhece, né, seu Toninho? Então, por exemplo, Fernando Garcia, chego aqui. Eu tenho um parente aqui, o Firmino é tudo parente da gente aqui. Tudo gente boa. Os ruins foi tudo morar em Marinho. Você chega ali, tem uma promoção que você vê que tava o dobro, o cara não volta nunca mais. Perfeitamente. Você falou a verdade. Se você acreditar que você foi enganado, você nunca mais volta naquela loja. Então, a tendência é que realmente ele faça a coisa verdadeira pra que o cliente volte sempre. Agora, fala um negócio pra mim. O comércio tá aberto hoje até que horário, seu Toninho? O comércio estará aberto hoje até as 18 horas. E amanhã, que é sábado, até as 15 horas. Rodrigão, pra gente aproveitar a oportunidade com o seu Toninho aqui, tem a Black Friday que tá rolando aqui. Daqui a pouco eu vou dar horário de funcionamento do comércio em outra cidade. Seu Toninho, tá rolando uma promoção também, né? Quem comprar, por exemplo, se eu levar um creme pra minha esposa, eu pego um cupom e coloco na urna lá. O pessoal não vai nem acreditar que fui eu que ganhei depois. Eu vou achar que é marmelada. Perfeitamente. Essa promoção chama a promoção da esperança, através da associação comercial que estamos fazendo ela. Ela vai até o dia 27, onde ocorrerá o sorteio. E você vai em qualquer loja dos associados, associados da associação comercial, faça a sua compra e adquire o cupom. E esse cupom vai na urna, depois nós fazemos um sorteio transparente, para que você tenha sorte e seja sorteado. O que vai sortear, por exemplo? Se eu comprar, o que eu vou concorrer? Primeiro prêmio, uma moto, uma moto Honda, uma televisão 40 polegadas, uma bicicleta e R$ 5 mil em vale-compras para ser gasto no comércio de Itupá. Bacana demais. Sr. Toninho, obrigado. Bom trabalho pra vocês, boa sorte. Eu que agradeço. E tudo que for pra melhorar o nosso comércio, nós fazemos. Então, é uma cidade pequena. Nós agradecemos essa chuva maravilhosa que veio hoje, veio à noite de ontem. E isso é pra trazer esperança para todos nós. Com certeza. Bacana. Obrigado, viu, Sr. Toninho. Presidente da Associação Comercial e Industrial aqui da cidade de Itupã. Rodrigo, só pra gente finalizar aqui, Marília abre hoje até às 22h, até às 10h da noite. Amanhã fica aberto até às 5h da tarde por conta da Black Friday. Em Assis, aberto também até às 10h da noite. E amanhã, o comércio sábado aberto até às 3h da tarde. Ourinhos, aberto até às 6h hoje, amanhã até às 5h da tarde. E Lins, pessoal, e nem está um pouco mais comedido. Talvez não esteja acreditando tanto nas vendas da Black Friday. Comércio aberto até às 6h e amanhã aberto até às 1h da tarde, horário normal. Aqui no comércio de Itupã, está essa benção aqui, Rodrigão. Caiu essa chuva bacana aqui. Já está, mas você mesmo disse, com muita propriedade, que é um lugar muito quente. A cidade de Itupã é a Mato Grosso, do interior do estado de São Paulo, muito quente. Mas o comércio está bem bacana, está agora com a temperatura mais amena. O pessoal já está saindo para fazer as compras.